O que vai, o desejo de amor O coração ao trás O sentindo você, o que está bem Se a roupa não vem mais pra sair A rádio é tão mais elegante O sentindo que não é pra mim E que era o som da canta aí? Fica sobre A roupa é constante O sentindo que não é pra você Eu sou me significante O sentindo que não é pra mim O sentindo que não é pra você Eu sou me significante A roupa é constante O sentindo que não é pra você O sentindo que não é pra você Eu sou me significante Onde existe amor O coração ao trás O sentindo que não é pra mim O sentindo que não é pra você 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 E sai com corações Estudar ao lhe dar Viu o teu lado Você para mim Viu a serpente E a estrela Mais ou menos assim, vai O grande amor do passado Se transforma em abençoe E os dois apatados Com a alma e o coração Talvez existe o sal da lua Que ativa o meu coração Cura, fio de pedra E põe o sol da lua Subi na lua, dois Pegar na cana, vem na lua, vem assim, vai Subi na lua, dois Joca, filha pra frente E churro, azuleiro Azuleiro, azuleiro, bruleiro Espere o meu bem Eu sei que não será azuleiro E o meu bem Eu sei que não é Eu vou passar de barra Eu sei o que é ti Debo leva Eu vou passar de barra Eu sei o que é ti Debo leva Eu sei o que é ti